Bom dia Leste, Norteeste e Minas! Sobe o som, meu amigo! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, abrindo a semana, chegando aqui na Leste, o Balanço Geral, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, já que tinha o Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados! Chega nessa hora do almoço e sai na hora do cafezinho da tarde, né? Notícia atualizada, informação, entretenimento, tudo aqui na Pegada do BG, com a assinatura da Pioneira TV Leste! Vem, vem, ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Feliz. Eu estou aqui, Marçulo, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 14 de outubro de 2024, depois que eu descobri na semana passada qual era o dia mundial do ovo, né? Descobri hoje, viu, Bebiano? Hoje é dia do meteorologista, aquela pessoa que acerta as previsões do tempo. Lembra o DS que trabalhou com a gente aqui, hoje está morando em Portugal? O DS chegou até a fazer um curso assim, né? Inclusive, hoje é aniversário dele, hoje é aniversário do DS, que também é meteorologista, o nome é difícil de falar, meteorologista, é o povo que acerta o tempo. E aqui no estúdio eu tenho também o Lamoniê, que é um meteorologista, digamos, amador em estágio avançado, porque ele sempre acerta, eu confio mais na previsão dele. O BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região desse bairro. Eu ouvi mais cedo que é o melhor bairro de Governador Valadares. O rapaz falou pra mim aqui, pediu pra eu falar isso, disse que ia me dar um pouquinho da Marmitex dele lá. Aí, Gabigol, tá dado o recado que você pediu? Aí, Nilson, você que pediu pra falar isso? O bairro mais lindo de Governador Valadares é o São Pedro? Gabigol pediu pra falar, pediu pra falar, tá falado, o Gabigol manda aqui. Olha o São Pedro aí, obrigado pela audiência, São Pedro. Tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora, mostrando os bairros Vila Bretas e São Paulo. E a temperatura, nesse dia que é dia do meteorologista, diz o povo do tempo, que a temperatura pode chegar a 30 graus, né? É. Umidade relativa do ar varia de 51% e 90%. Subiu um pouquinho a umidade, né? Mas também, semana passada, caiu uma aguinha aí, né, sobre nós, né? É. Que venha mais chuva, né? Vem comigo, porque tem informação no ar! E o balaia tá cheio, ó, vem comigo.